Oi meninas, tudo bem? Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu venho pra mostrar pra vocês 5 batons que eu estou amando no momento 5 batons que eu acho que vocês vão arrasar na primavera Eu escolhi marcas variadas pra não ficar tudo... Ah, você gosta só da MAC? Não, eu não gosto só da MAC, gente Então, ó, são 5 batons e o sol acabou de bater aqui, não sei se mudou aí a luz Mas são 2 da MAC, são 2 da Gerard Cosmetics e 1 da marca Inglot, que eu estou apaixonada com os batons dessa marca, gente Então vamos lá começar Vou mostrar primeiro pra vocês esse que eu estou usando, que é o Cosmo da MAC Que é esse... essa corzinha aqui de nude, tá vendo? Um marronzinho nude Gente, eu estou assim, apaixonada Eu devo ter comprado uns 5 batons, mais ou menos, nesse tom, assim, não nesse tom, mas assim, parecido com esse Porque tá usando muito uma cor que, tipo assim, você passa um... um lápis labial um pouquinho mais escuro E passa eles no centro, aí seu boca parece que é... fica maior, sabe? Eu posso mostrar pra vocês também, em algum outro vídeo, os outros tons de batons dessa cor que eu tenho E falar qual cor que fica melhor em... em qual tom de pele Mas assim, a maioria deles fica... fica bons em todos os tons de pele, assim, mais moreno e mais claro E posso mostrar também os meus lápis labiais Que eu tenho vários lápis labiais que eu uso com cada batom e fica maravilhoso Esse daqui, olha, ele é Amplified, então ele é bem cremosinho Muito lindo, é o que eu tenho mais usado no momento, é esse Cosmo Agora uma cor vibrante, que eu tenho usado bastante também É esse daqui, Relentously Red Que ele é retromate, então ele é bem... sequinho, sabe? Mas é uma cor, assim, de vermelho, tem um pouco de rosa nele Muito lindo Tipo assim, é uma cor bem primavera mesmo, bem alegre mesmo, sabe? Dá pra usar, tipo com a maquiagem que eu tô hoje, nada no olho e pesar na boca Mas hoje em dia não tem muito disso de pesar no olho ou pesar na boca, não Pode pesar nos dois, gente, mas eu gosto mais de um look clean com a boca mais puxada Agora os dois da Gerard Cosmetics Um é esse aqui, o 1995, que também é um nude, tá vendo? Eu vou colocar ele do lado do Cosmo pra vocês verem, assim, que eles são diferentes São bem parecidos, mas são diferentes Esse é o da Gerard Cosmetics Ele é um pouco mais marrom E o da MAC é um pouco mais rosado Mas ele é lindo também É assim, combina muito com vários tons de pele Tá usando muito, como eu disse, esses tons de batom E esse aqui é bem parecido com aqueles da Kylie Jenner Esse, o Cosmo O Midi Mauve Tem várias outras Outras cores que eu tenho, que eu posso mostrar pra vocês Que são lindos E tá usando muito agora O outro é o Tequila Sunrise Eu tenho usado bastante também Que esse é um coralzinho Agora eu vou voltar a usar bastante coral Assim que eu ficar bronzeada É esse daqui, ó Tá vendo? Perto do Relentously Red Ele é bem laranjinha E realmente ele é Talvez aí na tela não tá aparecendo muito Mas ele é bem coralzinho mesmo Muito lindo Na pele bronzeada, com a maquiagem verde Ou com a maquiagem, com o olho clean Vai ficar tudo muito lindo E a última cor É o 189 da Inglot Que é um tonzinho de rosa Um pouco fechado Não é muito claro Eu não tô muito assim Fã de Batom rosa, rosa não Esse daqui, tá vendo? Ele é um pouquinho mais assim Fechado Mais pro nude também Mais pro neutro Um rosa mais neutro Não muito aberto Não muito fechado Uma cor mais Assim Uma vibe mais Plana Se é que vocês me entendem Um outro também assim Que eu usei muito agora Esses são os 5 preferidos Que eu tenho usado mais no momento Mas Um outro também Que eu usei bastante no inverno Mas que eu acho que dá Super pra usar agora No verão É o Heroin da MAC Eu resolvi mostrar ele pra vocês agora Porque ele assim Ele é muito lindo Gente Esse batom aqui Tá super em alta Agora batom roxo É o que você mais vê Nas celebridades É batom roxo Então eu resolvi mostrar ele pra vocês Porque ele Ele também dá pra ser usado agora no verão Uma pele morena Gente Bronzeada com esse batom Vai ficar maravilhoso Então são esses Os batons que eu tenho mais usado no momento Eu espero que vocês tenham gostado da dica Um beijão Fiquem com Deus E até amanhã Tchau